5, processo 48.551.69, 2.536. Homologação das cotas de energia custeio do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, 2016. Diretor relator, doutor Reif Barros. O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o Proinfa, foi instituído pela Lei 10.438, de 2002, com o objetivo de promover investimentos e incentivos à produção de energia elétrica que independam, a princípio, de questões meteorológicas, as quais, como fatores da natureza, são de difícil previsão e de permitir a valorização das características e das potencialidades regionais e locais. O Decreto nº 5.025, de 2004, incumbe a ANEL de regulamentar os procedimentos para o rateio da energia e dos custos referentes ao Proinfa. O sub-módulo 5.3 do Proret, aprovado pela Resolução Normativa 1515-2012, regulamenta o cálculo das cotas de custeio e das cotas de energia elétrica referente ao Proinfa, em conformidade com o disposto no Decreto 5.025. A ACCE apresentou, por meio da Carta 2.470, em 27 de outubro de 2015, as informações do mercado de energia relativas aos consumidores livres que são necessárias ao rateio das cotas de custeio de energia do Proinfa. A Eletrobras, por meio da Carta 4841, emitida em 25 de novembro de 2015, apresentou o Plano Anual do Proinfa, o PAP, para o ano 2015, pela qual informou o montante de geração de energia elétrica no âmbito do programa previsto de 11.192.200 MWh, bem como o respectivo valor total do custeio previsto em 13.645.125.531,67. A ACCE, mediante o Memorando 163, de 2015, informou que procedeu a análise do PAP 2016, com foco no montante contratado para 2016 e nos ajustes referentes ao exercício 2015, e verificou que esse plano encontra-se compatível com a legislação vigente, recomendando a sua aprovação. Em novembro de 2015, o processo foi distribuído, em sorteio antecipado, e a SGT emitiu, em 11 de dezembro de 2015, a nota técnica 3.333, onde apresentou o rateio das cotas de custeio de energia elétrica, gerado no âmbito do Proinfa, para 2016, é o relatório. Procuradoria. O artigo 13 do decreto 5.025, de 2004, estabelece a competência da ANEL para fixar as cotas de custeio, as cotas de energia referente ao Proinfa. O cálculo envolve um juiz eminentemente técnico, então a Procuradoria conheceu da minuta de resolução e concluiu que, do ponto de vista estatalmente formal, não há óbvice a expedição do ato administrativo. No PAP 2016, a Eletrobras informou o número de empreendimentos previstos para operar, que juntos representam um total de 2.975,10 MW de potência instalada e uma geração prevista de 11.192.200 MWh, tendo a SGT recomendada a utilização integral dessa energia. A Eletrobras também informou os valores das parcelas de ajustes decorrentes de variações mensais entre os montantes de energias contratados e os efetivamente gerados pelas usinas do programa, estas apuradas conforme regras e procedimentos da CCR. O PAP aponta a existência de saldo negativo ao final de 2015, devendo esse saldo ser considerado como um aumento de previsão de custo para 2016. Os valores considerados no rateio das cotas do Proinfa de 2016 estão resumidos na tabela 1, que totalizam R$ 3.645.125.231,67. Então, na tabela 1, nós apresentamos as fontes, PCH eólica biomassa, que dá um total de usinas de 131 usinas, um valor total de 11.192,200 MWh, um custo anual por fonte e, finalmente, o custo a ser rateado, previsto para 2016, da R$ 3.6.000.000. A tabela 2 apresenta o custo médio da energia a ser faturada por fonte e o custo médio de energia a ser disponibilizado pelo Proinfa em 2016, incluído os cálculos no cálculo das parcelas de ajuste, os custos associados ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL, e o saldo positivo da conta. Então, a tabela 2 apresenta o custo médio na fonte PCH da ordem 234,70, eólica 397,26, biomassa 188, portanto, o custo médio corresponde a 281,01, a parcela de reajuste negativa de 25,65, o custo dividido por benefício MDL zero, e o saldo 70,33, portanto, o custo do programa consiste em R$ 325,68 por megote hora. Em atendimento ao comando previsto no sub-módulo 5.3 do PRO-RETE e com base nos dados apresentados pela Eletrobras e de acordo com o mercado de energia elétrica, referente ao período de setembro de 2014 a agosto de 2015, procedeu-se ao cálculo das cotas de custeio de energia elétrica referente ao Proinfa para 2016. Destaca-se que no rateio dos custos foi excluído integralmente o mercado associado às unidades consumidoras da subclasse de residencial baixa renda, tendo em vista o disposto na Lei nº 12.212.2010, referente à tarifa social de energia elétrica. A identificação do mercado para rateio das costas foi realizada considerando os dados disponíveis do sistema de acompanhamento de informação do mercado para regulação, ou SAMP, para o mercado cativo e os consumidores da subclasse residencial baixa renda. E para a identificação do mercado de consumidores livres e autoprodutores foram realizados dados informados pela CCE. Destaca-se ainda que para o rateio das cotas também foram consideradas as cooperativas de eletrificação rural regularizadas como permissionário de serviço público de distribuição de energia elétrica. O detalhamento do procedimento de definição das cotas é demonstrado na nota técnica 333 da SGT e a tabela a seguir apresenta o rateio da cota de custeio para os atos de transmissão, distribuição, incluindo aí o mercado cativo mais o livro e as permissionárias, a qual corresponde a avaliação do custo total de 35,22% em relação ao ano 2015. Então a tabela 3 apresenta as cotas de custeio do PROIMPA, cabendo a atribuição em 2015 2,47 bilhões, em 2016 3,3 bilhões, para a transmissão 206 bilhões, em 2015, 2016 266 bilhões e para as permissionárias e cooperativas 17 bilhões. Em 2015 o valor equivalente em 2016 também 17,9 bilhões. Portanto o total em 2015 2,6 bilhões e para 2016 3,6 bilhões. Esse aumento percentual significativo para 2016 em relação a 2015 pode ser atribuído principalmente aos efeitos das liquidações da CCE, sendo reflexo especialmente de geração abaixo da prevista com fontes hidráulicas PCH e parte desse efeito tem origem no ano 2014, tendo em vista que no saldo previsto ao final de 2014 e utilizado para definição das cotas no PROIMPA 2015 de 87 milhões, não se verificou, tendo sido consolidado um valor negativo de menos de 93 milhões. Para 2015 o efeito das liquidações considerado no papo 2016 é de 637 milhões 445 mil 980 reais e 62 centavos. Cumpre registrar que a Eletrobras, como parte de uma agente comercializadora do PROIMPA, é também responsável por suportar os custos das liquidações junto à CCE, havendo repercussões financeiras na gestão do programa. Ainda conforme previsão normativa e contratual, deve ser feito o ajuste no âmbito subsequente dos pagamentos aos geradores com valoração da energia não gerada pelo preço contratado, como no caso da PCH não MRE, ou pelo repasso dos custos totais contabilizados na CCE e no caso da energia não entregue pelas PCH participantes do MRE. Ocorre que devido a baixa afluência verificada nos últimos anos, as PCHs MRE foram fortemente afetadas pela exposição financeira, o que, como pode ser observado, com outros agentes de geração, resultou em disputas judiciais relacionadas ao GSF, que, por sua vez, tendo em vista a obtenção de liminares pelos agentes de geração, foi suspensa a compensação dos citados ajustes financeiros em benefício da Cota PROIMPA, bem como se verificou o potencial risco de absorção dos custos externos ao programa para a realocação dos custos das liquidações financeiras da CCE aos agentes não protegidos por ações judiciais. E, nesse sentido, a Eletrobras atuou judicialmente para evitar o desembolso de despesas adicionais relacionadas a liquidações da CCE de valores superiores a R$ 3 bilhões. Assim, face à precariedade da proteção, no caso da decisão liminar, a Eletrobras solicita a consideração desses custos como cota extra em janeiro de 2016 e, no entanto, acompanhando as áreas técnicas, encaminham por não acatar o pleito por não haver fato concreto que justifique tal provisionamento, bem como em razão das atuações da agência para solucionar o problema. Na tabela 4, nós apresentamos a variação percentual de custeio do ProInfo por fonte. Então, está aí os valores. E, no final, eu me remeto ao valor final, que seria uma variação percentual da ordem de 35,22%. Especificamente para as transmissoras, as cotas de custeio representam valores de referência, sendo a obrigação de recolhimento da Eletrobras obtida pela aplicação da componente específica da TUS, da nominada TUS e ProInfo, ao consumo verificado mensalmente dos consumidores livres e aos produtores cujas unidades de consumo estejam conectadas às instalações de transmissão componentes da rete básica. Para tanto, a resolução que estabelecer as cotas de custeio de energia referente ao ProInfo deverá fixar o valor da TUS e ProInfo para o período. O valor da TUS e ProInfo foi obtido pelo acréscimo ao custo unitário do ProInfo, da alíquota de PIS e COFINS, conforme o regime tributário, no valor de 3,65% no cumulativo e 9,25% no não cumulativo. Assim, identificou-se a TUS e ProInfo de R$ 8,7 por MWh para as transmissoras optando pelo regime cumulativo e de R$ 9,32 por MWh para o não cumulativo. As cotas de energia do ProInfo para 2016 estão resumidas na tabela 5, que, comparada com as cotas totais de energia de 2015, registram um acréscimo de 0,41%. Então, a tabela 5 define as cotas para distribuidora do mercado cativo, consumidores livres, consumidores livres de rede básica, cooperativa permissional, dando um total de negócio de ordem de R$ 11,192,200. Por fim, considerando que a data de recolhimento das cotas de custeiro ProInfo para as concessionárias de distribuição relativa a janeiro de 2016, seria último dia 10 de dezembro, incluir na presente proposta de rateio que tal recolhimento deve ocorrer até o dia 18 de dezembro próximo. Diante do exposto que consta no processo 48.500.005.169.2015, listo 36, voto por publicar a resolução homologatória, conforme a minuta anexa, que fixa as cotas de custeios e as cotas de energia elétrica referente ao programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica ou ProInfo para 2016, e disponibilizar no site da ANEL o plano anual do ProInfo, o PAP 2016, e a nota técnica 333-2015 da SVT, de 11 de dezembro de 2015, é o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por fixar as cotas de custeio e as cotas de energia elétrica referente ao ProInfo, na forma do voto relator, para 2016. E também por disponibilizar no site da ANEL o plano anual do ProInfo, PAP 2016, e a nota técnica 333-2015 da SVT, de 11 de dezembro de 2015. Próximo item.